Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Vamos a mais uma aula no canal, resolvendo uma questão de concurso. E nessa aula nós vamos aprender um pouquinho sobre somatório duplo. Você vai finalmente conhecer somatório duplo e perder o medo dessa notação estatística, tá? Vamos resolver uma questão que envolve aí o conhecimento do índice de Gini. Mas antes de continuar, é claro, deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal, porque quanto mais interação aqui, mais conteúdo para você, tá? Se você não me conhece, sou o professor Anselmo, vou deixar aí no link na descrição do vídeo, um link para as minhas redes sociais, meus contatos, dá uma olhadinha lá, e veja também os cursos aí que temos para lhe oferecer. Bem, vamos então à nossa aula, porque aqui todo mundo vai aprender, né? Aqui é para você, é para aprender. Então vamos lá falar acerca do índice de Gini. Para isso nós vamos falar, trazer para você uma questão do concurso do IDAM, lá no estado do Amazonas, concurso realizado aí em 2018, né? Que trazia a seguinte questão, veja só. Temos então aí a questão 33, concurso do IDAM, realizado pela IBFC. Temos aí o seguinte, como medidas de dispersão estatística, é comum o emprego da variância, bem conhecida, né? Desvio padrão e a distância interquartil, dada aí pela diferença entre terceiro quartil e primeiro quartil, né? Entretanto, há índices populares que também quantificam de dispersão, como é o caso do índice de Gini G. Veja só aí a expressão para o índice de Gini. É realmente uma expressão muito complicada, né? O inverso de C, somatório duplo, dá distância absoluta entre XI e XJ, onde esse C aqui, né? É dado pelo somatório duplo de XI. Onde esse somatório duplo pode ser simplificado para 2N vezes o somatório de XI. Então temos aí essa expressão, não se assuste ainda, vamos destrinchar o que significa cada um desses termos, e dizer o seguinte, entre uma pequena amostragem de uma população, um pesquisador obteve que a renda se distribuía conforme a tabela à esquerda e montou a tabela à direita para calcular o índice de Gini. Temos então aqui a distribuição de renda, veja só, temos aqui uma amostra de tamanho 6, e uma distribuição de renda. Para calcular o índice de Gini, temos então aqui essa pequena tabela, ou podemos somar de uma planilha, né? Então veja só, temos aqui dados de renda, né? São valores assumidos pela variável aleatória X, considera-se aí uma variável aleatória X tomada nessas 6 pessoas. E a tabela de contas, no interior da tabela você tem módulo de XI menos XJ, né? Na coluna à direita você já tem o somatório, o resultado dos somatórios relevantes para o cálculo do índice de Gini. Não se preocupe, não vamos fazer nenhuma conta, tá? Todas as contas já estão aí nessa tabela. Nosso propósito aqui é conhecer então, olha só, com base nessas informações, o índice de Gini para essa amostra é de, temos então aqui as opções para o cálculo do índice de Gini, né? Vamos voltar então aqui a essa formuleta, tá? E também a tabela para o cálculo do índice de Gini. Bom pessoal, o que está por trás dessa tabela aqui, né? Então na verdade vocês viram o que? Foi fornecida, né? Uma distribuição de renda, temos aqui 6 indivíduos, cada um deles com renda, temos aqui, olha só, 4 valores para renda, que é igual a 1, 4 indivíduos com renda 1, temos um indivíduo com renda 5, e um indivíduo com renda 10, tá? Qual é a ideia do índice de Gini, tá pessoal? O índice de Gini, como uma medida de dispersão, no contexto social aí, ele vai servir como uma medida de desigualdade social, tá? Por quê? Veja só, essa formuleta aqui, usa o que se chama aqui de módulo, né? entre XI e XJ, ou seja, está sendo calculada a distância, né? Entre a renda do indivíduo XI e a renda do indivíduo XJ. Então veja só, esse primeiro indivíduo aqui, em relação a esse segundo indivíduo, a diferença de renda dele, ó, X1 menos X2, ela é igual a zero, ou seja, não há distância, né? A distância da renda de X1 para a renda de X2 é nula, portanto isso aqui, veja que pode configurar a igualdade de renda, né? Então nesses primeiros quatro indivíduos aqui, nós temos então essas distâncias, olha só. A distância de X1 para a renda, da renda de X1, né? Para a renda de X3 também é nula. A distância da renda de X1 para a renda de X4 também é nula. Agora, a renda de X1, a distância da renda de X1 para a renda de X5, isso é igual a 1 menos 5, né? Tomado em módulo aqui, isso vai ser igual a menos 4, módulo igual a 4. Ou seja, entre o indivíduo, vamos denotar aqui, destacar com uma outra cor, o que está acontecendo aqui? entre o indivíduo 1 e o indivíduo 5, há uma distância de renda dada pelo, em valor absoluto, né? Por 4. Portanto, veja só, que há uma certa desigualdade de renda entre o indivíduo 1 e o indivíduo 4. Quando calcula-se a distância da renda do indivíduo 1 para o indivíduo 6, veja que isso aqui dá 1 menos 10, módulo de menos 9 é 9. Então, há uma discrepância de renda muito grande entre os indivíduos 1 e 9. Então, essas distâncias das rendas são esquematizadas aqui nessa tabela. Então, quando nós olhamos aqui, foi fornecida a distância, né? De cada indivíduo em relação aos demais. Então, nós temos aqui uma matriz, né? Que vai calcular, que vai nos fornecer a distância das rendas desses indivíduos. Note aqui que facilmente nós observamos que há distância da renda do indivíduo 3. Vamos pegar o indivíduo 1 aqui, né? Conforme a gente estava fazendo. Então, o primeiro indivíduo até o terceiro, olha só, a renda, a diferença de renda dele é nula. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Em cada uma dessas células está sendo fornecida a distância, né? Da renda entre esses indivíduos. Ordenei aqui de 1 a 6, ordenei aqui de 1 a 6. Então, o que acontece? Na primeira linha, nós temos, então, a soma das distâncias do indivíduo 1 a cada um dos demais. Esse resultado aqui está sendo dado, então, por 13. Na segunda linha, temos a distância do indivíduo 2 para todos os demais. E assim sucessivamente. Na terceira linha aqui, temos as distâncias do terceiro indivíduo aos demais indivíduos. essa soma é igual a 3. É, meu velho, já acertou. Então, veja só, estamos somando em cada linha as distâncias absolutas de cada indivíduo para os demais, né? Então, nós temos aqui intuitivamente uma medida que é uma discrepância, né? Entre a renda desses indivíduos. Então, uma vez organizada essa tabela das diferenças absolutas ou das distâncias, né? Nós observamos, então, que foi fornecida nessa tabela aqui ao lado tudo aquilo que a gente precisa para calcular o índice de Gini. Ou seja, calcula-se a distância, né? De cada indivíduo para os demais indivíduos. Tomando aqui nessas linhas. estamos somando nas linhas. Agora, ele quer que some todas essas distâncias aqui. Então, primeiramente, somou-se nas linhas. Agora, vamos somar nas colunas. E é exatamente isso aqui representado por esse somatório duplo. Então, temos aí a forma de operacionalizar esse somatório duplo. Então, veja só. Uma vez somadas as linhas, teremos, então, teremos seis resultados aqui que deverão ser somados também. Ele já forneceu tudo isso. Olha só. Somatório duplo das distâncias é 114. 114. Então, esse valor aqui é 114. Esse C aqui, ele não forneceu, mas ele simplificou para a gente. Ele disse o seguinte, olha, esse C é duas vezes o N, que é seis, vezes a soma de Xi, que é a soma das rendas, que aparece aqui. Temos aqui as rendas e a soma de cada renda. portanto, temos aqui 19, né? Isso aqui vai ser 12 vezes 19, 18 vai 1. Temos aqui 3, uma vez 19. Temos, então, 8. 3 com 9 dá 12, vai 1, 228. Essa soma aqui, então, é 228. Então, o que foi fornecida? Pela fórmula do índice de Gini, devemos, então, pegar esse somatório duplo, o somatório duplo está aqui. Esse 114 é esse somatório duplo. Esse C é o que nós calculamos aqui. Portanto, o índice de Gini será dado por 114 por 228. Ou seja, nós temos aqui a metade, né? 0,50. Portanto, esse índice de Gini é igual a 0,5. Muito tranquilo, não precisamos fazer, precisamos nos preocupar com as contas, porque as contas foram fornecidas. Agora, veja só um aspecto relevante, né? Veja aqui, que essas rendas, se elas forem muito discrepantes, cada vez que tivermos aqui rendas discrepantes, teremos maiores valores de índice de Gini. Isso fica muito fácil de ver quando nós olhamos para cá. por exemplo, por exemplo, aqui temos as quatro rendas que são iguais, então, não vão influenciar nada nesse somatório. Agora, essas duas outras rendas acabaram influenciando nesse somatório aqui, porque as distâncias deles, para os demais, são distâncias bem elevadas, né? Então, o que acontece? Quanto maior o índice de Gini, mais representa, ou mais, né? Significa desigualdade social. Então, isso fica muito, muito tranquilo de se ver aqui nessa fórmula e nessa tabela. Então, achamos aí o índice de Gini igual a 0,50. Isso apareceu aí no item B dessa questão da prova para estatístico no IDAM. Então, temos aí uma questão bem tranquila e só para ilustrar a questão do índice de Gini, veja só, quanto maior o índice de Gini, numa escala aqui de 0 a 100, né? Maior será a desigualdade social no país. Veja só que aqui em cima temos países como Brasil, México, né? E temos aqui uma série temporal dos índices de Gini ao longo do tempo. Certamente que sim. Veja aqui na parte inferior desse gráfico os países como Reino Unido, Bulgária, que são aí, ó, Noruega, Itália, são países que são do bloco do mundo desenvolvido, né? Representando aí menor desigualdade social, quanto mais próximo de zero, né? Mais perfeita a igualdade social, quanto mais perto de 100, maior a desigualdade de renda aí entre essas pessoas. Então, maravilha, pessoal, entendemos aí o somatório duplo, né? E também de quebra vimos o índice de Gini e como interpretá-lo, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal, dá uma olhadinha aí no link na descrição, veja todos os cursos que nós oferecemos pra você. Grande abraço e até a nossa próxima aula.